Olá amigos conscienciais, eu sou o professor Dalton, escritor e pesquisador da consciência. Eu sou o co-autor do livro O Dharma e Suas Leis, lançado em agosto de 2020. E esse livro ficou bastante complexo, bastante profundo, muito mais do que o primeiro da série, que foi o O Karma e Suas Leis, lançado em 2004. Aliás, eu me apresento como co-autor, pois a influência espiritual principal foi do mestre Ramatiz e outros amigos dentro da hierarquia da fraternidade da cruz e do triângulo. Não é um amparador só que trabalhou comigo junto desse livro, foram vários, conforme o momento e conforme o assunto. Então, eu resolvi inovar nesse livro e fazer vídeos, fazer as gravações com estudos e análises das imagens, dos gráficos, das esquemas e tabelas. Então, eu vou postar esses vídeos num determinado local da internet, que vai ficar exclusivo para os leitores do livro, para os que adquirirem o livro. O link de acesso a esse material está dentro do livro, através do QR Code. E lá você vai ter acesso à sequência de estudos das imagens do livro, ok? Não é o estudo completo do livro, é o estudo das imagens, dos gráficos, das tabelas, porque tem imagens que são bastante complexas de se entender. Então, você vai me acompanhar nesse estudo didático, para eu poder oferecer maior entendimento para esse material que ficou tão bonito, tão bacana. O livro ficou realmente grosso, são cerca de 610 páginas, com a fonte pequena, uma calibre tamanho 10, no formato 14 por 21, vou ver se eu faço uma edição especial, mas isso ainda é surpresa. Então, ele vai ficar na internet, à venda de duas formas, em capa comum e em capa dura. Eu ainda preciso negociar isso com a editora, eu não sei como é que vai ficar. Inclusive, algumas páginas e imagens coloridas no livro, que é para fornecer ao leitor um rapor, uma conexão espiritual para essa egrégora tão bonita, tão bacana, do espiritualismo universalista. que remete à egrégora de Ramatiz e a metrópole do Grande Coração. Então, esse vídeo introdutório que eu estou fazendo aqui, vai ficar livre e aberto na internet. O primeiro estudo da primeira imagem, no vídeo seguinte, também vai ficar em aberto na internet. Mas, todos os outros vídeos vão ficar exclusivos para os que compraram a obra, o Dharma e suas leis. Então, deixo aqui o meu abraço e muito obrigado. Espero que você aprecie a leitura e goste bastante do livro. Tchau. Tchau. Tchau.